Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vem cá comigo, solta essa sirene, Gesiel, são 12 horas e 13 minutos, uma quadrilha foi presa quando tentava assaltar comércio e postos de combustíveis na zona norte da cidade, quem vai trazer os detalhes é o Valdir Adriano. Três homens numa motocicleta preta estacionaram na frente dessa feira coberta no bairro Japiim, zona sul de Manaus. O alvo, o sargento da reserva da polícia militar, Ronaldo Ferreira Correia Brito. Ele foi atingido por dois disparos efetuados pelo condutor da motocicleta, que depois saiu pela porta da frente. A feira estava movimentada, como de costume. Parte dos feirantes foram pegos de surpresa, porque confundiram o som dos disparos. A polícia divulgou as fotos dos criminosos, com base em imagens das câmeras de segurança. Eu pensava que não era nem tiro, eu pensava que era foguete, eu nem corri, nem saí do meu lugar. Depois que o pessoal correndo, aí que eu falaram que era tiro. O filho chora ao ver o pai morto no chão, parecia não acreditar. Essa parente consola o rapaz. Segundo informações dos feirantes, ele entrou na feira por volta das 11 horas da manhã, e ele estaria vindo aqui para receber uma quantia, bem aqui na esquina onde fica um açougue. O valor era em torno de 5 mil reais, e por isso eles também acham que era exatamente o motivo por estar sendo seguido até o local. Quando você vai para a reserva, você perde muito benefício, perde muito dinheiro, e ele teve que fazer esse tipo de bico para poder manter a sua renda, manter a sua família. Os pertences foram recolhidos. A perícia foi realizada. O Instituto Médico Legal levou o corpo do militar. Meu Deus, que tristeza. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Agora só tem uma coisa, viu? A polícia vai investigar para saber se foi fita dada. Como é que estavam sabendo que esse valor todo estava lá? Isso é uma situação que a polícia vai investigar. Eu chamei outra reportagem, mas você viu agora que entrou o caso do sargento, que ontem nós comentamos aqui com a Samara Maciel. Tinha acabado de acontecer o crime quando nós trouxemos as informações ontem. E agora a gente traz os detalhes sobre o caso do sargento da reserva de 61 anos, que foi assassinado num latrocínio. Agora sim a gente vai trazer as informações sobre essa quadrilha que foi presa na zona norte da cidade. Quem fez foi o Valdir Adriano. Põe no ar para mim. Era com esta arma de brinquedo que a quadrilha pretendia cometer assaltos na zona norte de Manaus. O bando era composto por quatro criminosos. Dois com antecedentes criminais. Entre eles Beatriz da Costa Fonseca, de 20 anos, e Raimundo Gomes Marques, de 26. Policiais militares da equipe Bala na Agulha faziam patrulhamento pelo bairro Colônia Terra Nova quando se depararam com um grupo em atitude suspeita no interior deste veículo. Ao fazer uma revista nos ocupantes, eles encontraram uma arma falsa com a mulher. E foi a partir daí que os militares descobriram a real intenção do grupo criminoso. O grupo planejava assaltar comércios e postos de combustíveis. O simulacro se encontrava com a mulher, né? Segundo a informação dele, garota de programa, iriam roubar o posto de gasolina. Raimundo já tinha passagem por tráfico, roubo e corrupção de menores. Todos os suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Eles foram indiciados por associação criminosa. Vamos lá, vamos continuar com a justiça de polícia. A gente vai para Parintins. Dois homens foram baleados em via pública. Os dois sobreviveram ao atentado. E segundo uma das vítimas, os dois homens em uma moto. É que foram os autores dos disparos. E tem característica de execução. Tem ou não tem, Rony Belchior? Traz os detalhes para mim. Dois homens foram baleados na manhã desta quinta-feira, numa tentativa de homicídio na Rua 14, do bairro Paulo Corrêa, zona sul de Parintins. As vítimas foram identificadas como Adriano Machado Alfaia e Alessandro Gama dos Santos, ambos de 39 anos. Adriano sofreu um tiro no ombro esquerdo e Alessandro dois tiros na perna direita. Os dois foram conduzidos ao Hospital Padre Colombo, na zona norte da cidade. Em depoimento à polícia, Adriano disse que os disparos foram efetuados por dois homens, ainda não identificados, que estavam em uma moto Titã Preta. A polícia segue investigando mais esse caso de tentativa de homicídio com arma de fogo na cidade de Parintins. Vamos lá, você que tem do outro lado, Rony Belchion, um abraço para todo mundo de Parintins, toda a comunidade de Parintins, inclusive, é radicada aqui na cidade de Manaus. Vamos embora continuar com a notícia de polícia. Um jovem de 20 anos foi assassinado com 36 facadas. 36 facadas! Foi no fim da tarde de ontem, na zona norte da capital. Os assassinos ainda chegaram a jogar um bloco de concreto na cabeça da vítima. Valdir Adriano, conta pra gente. O Beco São Mateus, no Colônia Terra Nova 2, não tem asfalto. Mesmo assim, foi o local escolhido por um trio de criminosos para armar uma emboscada para um desafeto. O alvo foi Paulo Sandro Pinheiro Guedes, o caçula, que tinha apenas 20 anos. Ele foi morto na tarde desta quinta-feira, com requintes de crueldade. Conforme testemunhas, os assassinos já esperavam pela vítima aqui no Beco há pelo menos uma hora. Com faca e pedras, eles golpearam diversas vezes o homem, até ele cair inconsciente aqui. Depois do crime, eles fugiram a pé. Foram 36 facadas espalhadas pelo corpo. Não satisfeitos, os criminosos ainda jogaram esta pedra na cabeça da vítima. A família não se pronunciou sobre nenhuma suspeita. Foi feito contato com a família quando eles chegaram até o local. Não tem nenhuma suspeita, não citaram nenhum nome possível do caso. Mas a população repassou algumas informações, inclusive com nomes, que nós estaríamos repassando para a Polícia Civil para fazer a investigação. Moradores temem por sua segurança, já que, segundo eles, há pouco policiamento na região. A gente liga para a polícia. Depois que acontece uma tragédia dessa, que a polícia aparece. Então fica difícil, porque hoje em dia ninguém pode andar com o celular no meio da rua aqui. Ninguém pode estar trabalhando. Porque vem um bandido desse e vem e faz essas coisas, entendeu? A gente quer segurança. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Por enquanto, a polícia não tem pistas dos assassinos de Paulo Sandro, que não tinha antecedentes criminais. Olha aí, não tinha antecedente criminal. A polícia vai ter que descobrir o que foi que aconteceu com ele e trazer as informações para a gente poder trazer a prestação de contas para você. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Liga para cá, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp. A gente está esperando pelo seu contato, pela sua dica, pelo seu recado, pela sua foto, pelo seu vídeo. Enquanto isso, eu vou lhe dar um recado. Vem cá comigo. Minha gente, Natal está na porta. E sabe quem é que está trazendo presentes? A Esplanada Presentes. Dá uma olhadinha aí. Vem aí, a nova Esplanada na Cidade Nova. Uma loja completa com tudo que a sua casa precisa para ficar do seu jeito. Venha para a nossa inauguração dia 20 de dezembro. E aproveite a volta do Passa Passa Esplanada. Você compra agora, passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro e só começa a pagar em março. Não perca a nossa inauguração dia 20 de dezembro, às 10 horas. Avenida Noel Núteos, 01, Bloco 10. Agora a gente tem mais uma Esplanada Presentes completa, com tudo que o nosso lar precisa e a nossa família adora. Venha conhecer a nossa nova loja na Cidade Nova e visite os nossos departamentos de utilidades domésticas, cama, mesa e banho, artigos de decoração e muito mais. Com preços especiais de inauguração. E olha que surpresa boa, viu? Que não para por aí. São assim, ó. Cheia de surpresas esplanadas. Só na Esplanada Presentes, você ainda aproveita a volta do Passa Passa Esplanada. É isso mesmo. No crediário próprio da loja, você compra agora, passa dezembro, passa janeiro, passa fevereiro e só começa a pagar em março. Faça uma visita e aproveite a nossa ação do Cubo Mágico para garantir muitos descontos. Vem para a Esplanada Presentes na Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos, 01, Bloco 10. E aí, vai banda, vai banda. Vambora lá com a banda Encontro das Águas, é o talento da comunidade. Vinheta, tem uma vinheta, diz que peraí. De onde vocês vêm? Bairro de Petrópolis, na Zona Sul, né? Zona Sul. Petrópolis Sofrida. Petrópolis, São Lázaro. Morro da Liberdade. Morro da Liberdade. São Lázaro e Petrópolis. Nome de todos. É Hans Miller. David Oliver. Pera lá! Como é, mano? Hans Miller. Hans Miller. David Oliver. David Oliver. Newton dos Teclados. Newton dos Teclados, brasileiro. A única amazonense dessa banda, né? Tu é a única amazonense, né, Newton? Cês cantam o quê? A gente tá com um projeto aí pra 2020, né? Olha o que é dedicação pela música. Vira aqui. Tu é radialista também, não? Não. Fecha aqui no pescoço. Eita bagaceira. Tá ótimo. Entendeu aí, meu povo, que é, ó? Então vamos lá. Vai. Toca o quê? A gente tá com um projeto aí 2020, né? Tocando músicas de Beiradão. Também ritmo de arrocha, pisadinha. A gente faz todo tipo de... Toca tudo? Toca tudo. Duvido. Me prova. Prova aí, vai. Toca aí, vai. Vamos fazer uma música. Uma música autoral da gente. Toca a música autoral, meu filho. Essa aqui aí pra todos os mototaxes. Como é o nome dela? Se não quiser andar a pé, chame o mototaxe. Você estava passando agora. Vai. E olha, só lembrando pra você que tem do outro lado, que eles mandaram um áudio pra gente pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp também é pra você que tá no Talento da Comunidade. Então se você quer reclamar de comunidade, mas quer trazer uma boa nova, boa notícia, época de Natal, canta, canta muito ou dança, dança muito também, manda pro nosso WhatsApp. Vamos lá chamar esse mototaxe. Vai. Vamos embora, mandando um abraço, uma nova paixão, toda a turma do Carlos de Lampião que tá acompanhando. Bora. Ei, ei, tu mesmo, se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai levar você, se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai buscar você, se não quiser andar a pé, chame o mototaxe. E não esqueça de colocar o capacete, e bora família Vera. Se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai buscar você, se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai levar você. Não fique aí parado, faça uma ligação, chame logo o mototaxe, minha moto é pressão, eu dirijo com cuidado, não ando na contramão, pode vir, pode chegar, que não vamos cair, não se não quiser andar a pé. Chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai buscar você, se não quiser andar a pé. Chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai levar você. Chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai buscar você, se não quiser andar a pé. Chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai levar você. Chame o mototaxe, se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, que ele vai levar você. Se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai buscar você. Se não quiser andar a pé, chame o mototaxe, chame o mototaxe, ele vai levar você. Não fique aí parado, faça uma ligação, chame logo o mototaxe, minha moto é pressão, Eu dirijo com cuidado, não ando na contramão, pode vir, pode chegar, que não vamos cair não, não quiser andar a pé.